E é Fabrício e Manoel Ei, olha eu aqui de novo E nessa brisa passageira eu vou lembrando Ei, sentado aqui de novo Me escuta, eu tô te chamando E quantas bocas você vai beijar pra saber que sou eu? Quantos abraços não vão se encaixar? Nosso amor não morreu E quantas bocas você vai beijar pra saber que sou eu? Quantos abraços não vão se encaixar? Nosso amor não morreu E aí, você vai lembrar o quanto eu te amei? Você vai lembrar que eu sempre estive aqui Você vai chorar porque eu te falei Que nosso amor não iria ter fim Você vai lembrar o quanto eu te amei Você vai me amar e eu vou voltar a sorrir Você vai chorar porque eu te falei Que nosso amor não iria ter fim E quantas bocas você vai beijar pra saber que sou eu? Quantos abraços não vão se encaixar? Nosso amor não morreu E quantas bocas você vai beijar pra saber que sou eu? Quantos abraços não vão se encaixar? Nosso amor não morreu E aí, você vai lembrar o quanto eu te amei? Você vai lembrar que eu sempre estive aqui Você vai chorar porque eu te falei E nosso amor não iria ter fim Você vai lembrar o quanto eu te amei Você vai me amar e eu vou voltar a sorrir Você vai chorar porque eu te falei E nosso amor não iria ter fim Você vai lembrar o quanto eu te amei Você vai lembrar que eu sempre estive aqui Você vai lembrar o quanto eu te amei Você vai me amar e eu vou voltar a sorrir Você vai chorar porque eu te falei E nosso amor não iria ter fim Você vai lembrar o quanto eu te amei